Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Homem-Aranha do nosso Patflix, sim, mais um. Se você não tá ligado, tá rolando o Patflix, o link tá no topo da descrição e assim você pode assistir todos os episódios em sequência, tá bom? É só clicar que você vê todos um atrás do outro, a playlist tá organizadinha, muito boa. Se você chegou até aqui, você sabe que o YouTube não colabora com caralhos de gamers, né? E não gosta muito desse negócio, ah, que coisa, que... Então, me ajuda, mano, a gente precisa mostrar pro YouTube a força dos gamers e te mostra isso com engajamento. Engajamento é só você descer, dar um like e deixar um comentário, você vai se divertir uma hora agora nesse vídeo. Então não custa você parar 5 segundos e deixar um like e um comentário aí. Vai, só pra dar essa força pro Patifon. Vambora pra mais um Patflix do Homem-Aranha. Vocês podem perceber mais uma vez que começamos na tela do Loja, porque eu deixo ali porque ali a trilha sonora é mais legal, tá? Então só pra deixar isso com a... Vambora. Estamos usando o traje normal, o traje do jogo mesmo, do Homem-Aranha, né? O traje desenhado pra esse jogo. Ele é bonitão, ele tem os detalhes em branco e tal, me incomoda um pouco, eu acho que é muito relevo nesse traje. Eu gosto mais do traje básico, mas sim é um traje bem bonito. Então, vamos dar uma corrida, vamos avançar na missão. A gente conseguiu liberar algumas... Ah, liberei bastante coisa, viu? Fiz lá os desafios, então consequentemente eu liberei alguns novos trajes, né? Então deixa eu, por exemplo, mostrar um pra vocês aqui rapidamente. Vai, vamos no ar mesmo. Esse daí fica bonito, assim, eu não gosto muito porque tira um pouco da vibe do Homem-Aranha, mas olha isso. Olha, mano! É um neonzom, velho, porque tipo, ele é escuro, né? Então você só vê o brilho do verde, fica bonito. Deixa eu voltar pro meu traje normal aqui, porque a gente vai ter agora cutscene. E eu não queria estar com cutscene com este traje. E... Uou! Chegamos já acomodando aquele saltinho. Ah, não, não é aqui, não é aqui. Ah, e Jameson ia começar a falar, ainda bem que a gente entrou na... Olha aí, não para. Cala a boca, Jameson! Muito chato! Muito chato! Cala a boca! Vamos ver. A gente quer hackear, então eu não posso ser identificado. Isso deu pra escutar embaixo do Jameson, né? Vamos ver. Não é aqui. Deve ser pro outro lado. Também não pareceu ser pra cima, né? Não é pra cima mesmo. Daqui eles começam. Sobe aqui. Opa, ali. Zup! Tem mais quatro desses espalhados pelo prédio. Tá. Isso vai facilitar as coisas. O que foi isso? Equipes de segurança respondam. Eita, mais... Equipe Sable Alpha na escuta. Parece que houve um problema elétrico. Entendido. Fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema. Justo quando eu achei que ia ficar mais fácil. Olé! Já debrei os lasers como se não houvesse amanhã, filho. Atenção, agentes. Alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas. Dup! Iniciando o protocolo Delta. Fala sério, hoje em dia todo mundo tem um drone? Equipe Sable. Preciso de uma atualização. Não encontramos nada no exterior. Tudo limpo. Ainda acham que é um problema no software? Atenção, equipe. Há uma pequena possibilidade. Temos um invasor no local. Estamos... Droga! Outro subsistema foi... Os caras desesperados. Preciso de uma equipe pra... Tem até um helicóptero agora. Entendido, central. Pássaro a caminho. Mas eles já estão procurando o aranhudo, né, mano? Há uma pequena... Há uma pequena... Há uma pequena... Tô bem ocupada agora. Não vai demorar. Tem uma pista sobre a localização do Charles Stendish. Acho que se eu conseguir chegar nele, eu consigo fazer ele falar. Ele sabia do Dr. Delaney. Deve saber alguma coisa do Morgan Michaels. Há uma pequena... Há uma pequena... Há uma pequena... Ainda não. O Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante. Mas continue procurando. Deve haver alguém por aí. Mano, da hora. Esse foi legal. Foi uma excelente zi. Foi uma excelente zi. Passar com ele pelos laders. Eu vou mudar a família. Eu estou bem à frente de você. Já basculhei todos os seus arquivos. Se tentar expor, será a sua palavra contra mim. E não sou eu quem está atrás das graves. Espera aí. O Norman está falando com o Wilson Fisk? Está toleou? Do que você está falando? A estátua Nioh da Cata de Leilões. Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou. Quem está combatendo? Nós estamos, Norman. Mas o arquivo não mostra o suficiente. É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve, mas moralmente aceitável nesse exato momento. Na mosca. É, políticos e criminosos, né? Parece a ideia antiga. Doutor Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada. A edição de genoma controlada por uma IA. Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética. Fibrose cística, doença de Hutchinton. Que loucura! Eita! Eita! Vocês entenderam o que está passando aí? É tipo assim, na parte boa, a gente acha uma cura para tudo. Na parte ruim, a gente pode... Um cara infectado, um bichinho infectado passou para 40 ratos e matou todos. Que horror. Ah! Ah! Entendi. Saquei, então, o tal do bafo do diabo que a gente está há tempos procurando. É uma doença, mano, com alto poder destrutivo, velho. Que uma pessoa pega a doença e espalha para milhares de pessoas. Bom, olha, um espalha para 40. 40 espalha para mais... Aí já multiplica 40 vezes 40, filho. Aí já era. Aí você já viu o tamanho da epidemia, né? Ahm... Ok. A gente tem que esperar o próximo objetivo. Tem uma mochila por aqui. E aí, Pete. Tudo certo? MJ, olha só. O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma. É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável. Ao tentar curar os corpos, ele os despedaça. Precisamos localizar o Dr. Michaels. Não acho que a Sable possa ser um bagado tão perigoso assim. Acho que encontrei uma pista. O Charles Stanchett está preso na base da Sable no Central Park. Se alguém sabe do paradeiro do Michael, é o CFO da Oscorp. Eu estou tentando chegar nele agora. Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Enguadi uma base da Sable. Tem que ter uma ideia errada. Melhor ir para o Central Park. Eu estou aproveitando e estou matando esses objetivos secundários aqui. E a gente já vai lá concluir a nossa missão. Porque eu já estou perto de concluir todos os colecionáveis. E aí já vai ficar bem mais fácil para liberar as coisas no jogo. Depois eu vou precisar fazer os crimes, né? É ali, mas a minha última mochila está aqui. Então vamos lá, vai. Ah, não. Já entrou na missão. Cacete. Queria pegar a mochila antes, não deu. Vamos ver qual é a boa aqui desse mapa. Tá, agora vamos jogar com o MJ, provavelmente, né? Chegar nele? Esse lugar está cheio de guardas. Como você vai chegar nele? Em silêncio. Tenho que ir, parceiro. Nós estamos chegando com o local. O que você está fazendo? Tá, já entendi. Tenho que afastar a ilha das escadas. Tensão, moleque. Tensão, moleque. Estou aqui que estou atalhando. O que é isso? Os irmãos estão matando pontos ligados ao bafo do diabo. Eu acho que os demônios, eles querem o bafo do diabo. E se eles pegarem e se matarem todo mundo que estudou... Eles conseguem uma doença que não tem cura e ninguém com conhecimento suficiente para impedir essa doença de se espalhar, entendeu? Não posso distraí-lo por muito tempo. Como está indo? Como vai estar pronto? Sim. Ah. Saco. Anda logo com esse caminhão. Ele já devia estar na cidade há meia hora. O caminhão vai partir. Posso usar ele para me esconder? Vai, vai, vai. Nice, mano. O bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando a... Ah, dá um toquinho com o dedo, o bagulho voa, filho. O que foi isso? Paceta! Vamos não saber que tem aquelas caixas ali, velho. Ah, mano, está trolando. Mano, estou em choque, velho. Concentra, calma. Mano. Parece importante. Esconder lixas. Se o Dr. Michaels estiver em algum instante, deve saber como é. Ali, a barraca do instante. Não acredito que o Michael... O diabo. Os portais não tem ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe... Oh, gente. O problema dessas luzes. Central, busca com florida. Repito, busca com florida. Não há uma luz. Não há uma luz. Ah... Por pouco. Não há uma luz. Não há uma luz. Não há uma luz. também tá lá por trás não não caralho patife trolou e aí e aí e se tiver não consigo nunca prestar atenção nessas caixas foda-se a pensei que era o fim da missão falei pra tentar ruxar e tentar a volta ali já tá beleza desliga esse deu as costas avancei o carrinho da patrulha opa outro carrinho de patrulha e aí 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 E o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ, não, eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado pra você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar... Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michael está em algum lugar na Bower e a Sable vai tirar ele de lá amanhã ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes que eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada, Peter. Bom trabalho, senhor super-enói. Mas, mas, mas... Vamos lá, né? Ah, atrapalhou. Tenho que relaxar um pouco, patrulhando. Relaxar patrulhando. Tipo assim, deu ruim? Deu ruim. Foi culpa nossa? Não foi culpa nossa, mano. O cara apontou mais pra mim, né, velho? Eu teria feito a mesma coisa. Claro, desculpa. Todas as unidades 10x. A conta ali não era não confiar na Mary Jane. É não confiar no cara que está apontando mais pra ela. Super-entende, Spidey. Ué, cadê essa mochila, velho? Ah, está ali. Tem que fazer umas missãozinhas até liberar a próxima. Então, a gente vai. Mano, não começou a chover, não. Começou a cair o mundo aqui. Que isso, que susto. Ah, estou quase pegando todas as mochilas. Acreditam, mano? Vamos dar uma olhadinha na região. Deixa eu ver. Vamos focar, vai. Ó, tem uma foto pra tirar aqui. E tem um crime pra interromper aqui. Vamos no crime, vai. A foto pode ficar pra depois. Alô? Senhor Parker, é Ariel Morales. Eu queria agradecer por ter conseguido o emprego para o Miles no Abrigo Festa. O prazer foi meu. Senhor, por favor, me chama de filho. Senhor Parker parece alguém bem mais responsável do que eu. Olha, ele tinha lá suas dúvidas. Mas eu acabei lhe dando uma escolha. Isto ou mais terapia. E ele precisava disso. Ele odeia se vitimizar ou que se então pense. Não. Caraca, eu tenho a minha famosa bazucada na cara. Não vai demorar muito agora pra começar a aparecer missão mesmo, né? Tem um pombo por aqui. Tem mais duas mochilas nessa direção. Então vamos por aqui mesmo. Pombinho, cadê você? É muito legal o perseguir pombo, velho. Tem umas missão agora que... Me debrou muito. Tá pego. Beleza, tem mais ataque pra gente resolver por aqui. Então vamos dar esse corre aí e resolver mais esse ataque. E agora, demônios... Bom, vocês viram que é tranquilo, né? A gente já tá pegando a manhãzinha forte aqui da... Dos gadgets da... 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 De teia. Cai daí. Falou. Vai pra baixo. Vem pra baixo. Vai pra baixo você também. Foi todos? Não. Ai. Sempre tem um grosseiro, né, mano? Resolvido. Tem mais? Ah, tem um cara que tá vivo ali, ó. Pronto. Resolvido. Eu não tenho dúvida. Uso o arremesso aéreo três vezes. Ok, não cumpriu as missões. Tem que ficar mais ligeiro, mano. Se eu pressiono o analógico, aparecem as missões de cada combate. E quanto mais esses desafios vocês... Né, os desafios de cada combate. Quanto mais desafios você conclui, mais tokens você ganha. E esses tokens são bons pra melhorar o Spidey, né? Pra ter novos golpes, pra ter novos movimentos e tudo isso. Zup. O mais legal também é que depois que a Sable entrou no comando, né, mudou o rádio. Antigamente o rádio era a rádio da polícia, né? Agora é a rádio da Sable. E os diálogos também mudou. A polícia é grata, né, pro Homem-Aranha aqui já. E o... Já a Sable não gosta do Homem-Aranha. Então eles ficam... Ué! Já estávamos resolvendo, Homem-Aranha. Vocês vão tomar um pau, mas está suave. Só dando uma força, parça. Ele mandou esse, só dando uma força, parça. Então funciona também, mano. Ups! Ups! Beleza, mano. Temos uma etapa final aqui, jovens. Por quê? Porque essa é a última missão que a gente vai fazer, pelo jeito, pro Otto. Eu acho. É a última vez que a gente vem no laboratório. Disso eu tenho certeza. Por quê? Porque agora eu acho que já vai liberar a última fileira de desafios de ciência. Aquele de... Sincar o DNA, fazer os caminhosinhos do choque lá. Então, acho que agora é o fim. É a última participação. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ou não, né? Talvez a gente tenha mais coisa com ele, mas fora do laboratório. Acho que essa aqui realmente é a última vez que a gente vem no lab. Pelo menos oficialmente. Não sei se depois a gente vai ficar com acesso livre ao laboratório. Não dá pra saber. Quer ver? Certamente. Vai ter os últimos desafios aqui. Então, teste de material X09. Esse aqui tá ficando cada vez mais difícil. Eu demorei um tempinho. Vocês lembram que teve um vídeo que eu parei nesse momento? Então, eu demorei uma cara pra fazer, mano. Por quê? Mas eu aprendi uma lógica bem inegável pra se fazer, tá ligado? Tipo, ó. Eu tenho três opções aqui de quais podem ser. Então, provavelmente vai ser esse. Esse e esses dois aqui. Aí, esse outro é meio que no main. Então, pode ser esse, esse e esse. Só são dois. Provavelmente é esse aqui. Ó. Eu peguei as manhas rapidasso agora de fazer isso aqui. O esquema é só você ver qual o alinhamento daquele último DNAzinho ali. E você segue... Ó, então, por exemplo. Esses dois com certeza vão estar lá. Porque esses dois aqui vão fazer ele ficar grande. E aí, eu vou ter que pegar algum de anulação depois que é aquele último que sobrou. Se sobraram só três, eu nem tinha visto. O esquema é só alinhar o DNA e olhar baseado na linha dele. E a gente conclui os padrões. Esses aqui são um pouco mais complicados. O da linha é um pouquinho mais fácil ainda. Depois você pega a lógica de pensamento de manter as linhas, né? Vocês entenderam, né? Eu vou explicar melhor nesse aqui. Esse é o último que eu vou fazer. Mas, em caso, vocês vão jogar também. Então, tipo assim, ó. Essa linha aqui é fato. A linha da esquerda. Então, tem dois que tem essa linha. Que é esse. E o lá de baixo. Então, com certeza vai ser esse. Com certeza vai ser esse. Agora eu preciso... Não, é uma linha só. Então, sem a menor sombra de dúvidas, é um desses dois. E o outro é só as anulações. Beleza. Então, vai ser esse. Esse. Não. Tá, ok. Esse aqui ficou um pouco mais difícil. Vamos resolver o da direita? Tá, ok. Vai, com certeza vai essa. Pera, eu preciso engrossar aquela linha. Pode ser esse. Cara, só porque eu falei ficou difícil. Não, meu Deus do céu. Que boca, mano. Ah, não é possível que eu vou travar aqui de novo, velho. Tá, ó. Ou esse. Esse não pode ser. Esse pode ser. Ah, tá. Não. Calma. Ai, meu Deus. Esse aqui, com certeza, pode ser. Agora, eu preciso anular. Nossa, velho. Isso ficou muito difícil, mano. Ficou muito difícil. Porque esse aqui também encaixa aqui. Não, esse aqui não encaixa aqui de jeito nenhum. Eu não acredito que eu vou travar nesse, mano. Calma, mano. Vamos se concentrar, né. Eu preciso acertar aquela linha. Aquela linha tem que ter. Esse aqui tem ele. Tem aquela linha. E esse aqui tem aquela linha. Certo? Então, pode ser esse aqui. Que tem aquela linha. Esse aqui que tem aquela linha. E esse aqui que anula a linha extra. Mano, eu trulei muito. Agora eu não faço ideia mesmo de qual eu tenho que pôr. Cara, me quebrou, velho. Pior que deve estar o maior lógico pra vocês. É sempre assim, né. O cara que tá fazendo nunca consegue. Mas quem tá assistindo sempre consegue resolver brincando. Esse tem que estar com certeza, velho. Tá, já entendi. Agora eu vou basear nas linhas de anulação. Essa linha aqui eu posso colocar aqui e vai anular. E eu posso ter uma última linha ali. Isso aqui, em teoria, daria certo. Aquele ali, eu preciso de mais uma linha gorda ali. Pode ser esse aqui. Ah, mas não pode. Esse pode. Mano, o jogo me pegou muito, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito. Eu não lucrei o Enesto sem... Ah, aqui, ó. Esse aqui vai encaixar. Não, não vai. Mano, eu não acredito, velho. Só falta esse desafio, mano. Não pode ser. São três. Vamos pensar. Um, dois. Esse pode ser nos dois. Então, esses dois aqui, ó. Tá, beleza. Um desses com certeza é. Provavelmente esse. O outro aqui. E aí eu preciso colocar algum que tenha aquele gravetinho. Anulir esse aqui. Agora vai. Beleza. Concluímos o primeiro. Aquele ali com certeza tá certo. Agora vamos lá. Esse aqui pode ser aqui. Aqui. Não pode. Esse aqui pode ser aqui. Esse aqui aqui. Nossa, mano. Foi difícil demais. Caraca, desculpa ele ter perdido tanto tempo nesse negócio aqui. Não era tão difícil. Mas, com isso, finalizamos o laboratório. Boa. E vamos finalizar o outro lado agora, que é o do braço. É, não é esse. É da outra mesa. Ah, é na mesa que ele tá. Não é? Tá, acho que eu preciso me livrar do doutor primeiro. Ah, não. É esse aqui mesmo. Beleza. Agora é a hora. Esse aqui é muito, muito... Então, não. Pera aí, que é diferente. Tempo de reação agora. A gente tem que mexer no tempo de reação. Menos de 3 milissegundos. Tá, não. Voltagem ideal 1. Beleza. A gente tá com a voltagem ideal 0. Então, aqui é tranquilo. A gente vai colocar um mais um pra cá. E começar a montar o bang. Eu sempre me livro dos que têm obrigatoriedade de caminho antes. Porque isso me facilita depois, no final, a usar os que não têm obrigação de caminho. Esse aqui vai ter que ficar assim, certo? Então, aqui eu coloco um desse. Que eu posso... Não tenho mais como subir. Aí eu posso usar os neutrinhos. Beleza. E aqui. Esse é muito fácil, mano. Eu sempre tento fazer... Eu tenho... Eu tento seguir umas lógicas, tipo assim. Primeiro eu faço, às vezes, a conta matemática. E depois eu coloco o... Vamos lá. Então, seguiu. Aqui tá mais 3. Eu preciso dar mais 1. Aqui tá bloqueado. Então, esse com certeza vem pra cá. Aqui vai dar mais 3. Tá, aqui vai estar mais 3 na voltagem. Pra eu não precisar fazer a conta. Vamos já simplificar isso aqui. Aqui não tem muita opção. Aí, aqui eu vou com certeza ir reto. Então, eu tô em voltagem 6. Eu preciso tirar 2. Pra tirar 2, eu só vou colocar um desse. Subir aqui. A gente agora faz uma linha reta. Sobe daqui pra cá. Esse aqui não pode. Tem que ser um... Aqui. Aqui e aqui. Boa, ratamos mais 1. Peraí que eu pensei que eu já ia concluir os desafios do laboratório. Mas não, estamos reduzindo. Estamos fazendo esse job do maluco que é a interface neural. O Dr. Otto, ele tá desenvolvendo próteses. Que com o cérebro a pessoa consegue controlar, entendeu? Então, tipo, é como se ele desenvolvesse um braço real mesmo pra pessoa. A gente... Nossa, esse aqui vai ser embaçadista. Bom, nosso objetivo é chegar aqui, certo? Pra chegar aqui, ele vai ter que... Esse negócio vai ter que rotacionar. Eu vou deixar um... Um mais 2 aqui por enquanto, certo? Então, a gente vai ter mais 2 ali. Mais 2 aqui. Mais 2 aqui. Ah, não dá. Tem que ser mais 4. Então, eu vou ter que passar pelo negativo. Beleza. Tá, não tem muita opção. Aí, esse aqui dá pra fazer por enquanto. Então, por exemplo, ali eu tenho certeza... Eu tenho certeza que eu vou somar na voltagem. 4 mais 4. Eu vou somar 8. Então, eu preciso tirar 3. Então, a gente vai tirar 1 daqui. E 2 daqui. Então, a gente já tem os filtros. Agora, é só acertar os caminhos. Primeiras peças com movimentação obrigatória. Já matamos a primeira. Opa. Peça errada. Linha reta aqui. Fatiou. Essa aqui, peça com movimentação obrigatória. Peça reta. Peça com movimentação obrigatória. Peça neutra. Chegamos na voltagem ideal. Exumando bem. Vai. 3.8 milissegundos de reação. Que é a reação do cérebro passar o comando pra prótese. E a prótese se mexer. Como se fosse um comando do cérebro pro nosso braço normal. Ó, esse vídeo aqui, ó. Fumacinha saindo da orelha. E aí, ó. E aí, ó. Isso. O que é isso? 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 Passado. Mais um aqui. Aqui faz assim. Aqui faz assim. Aqui vai menos três. Tá? É só a voltagem que eu não bati ainda. Então vamos substituir esse aqui por um mais... Ah, não tem mais mais três. Como que eu posso evitar as cargas negativas? E como que eu posso... Ah, eu posso... Entendi. Eu posso evitar você. Aqui a voltagem bate sete. Então eu posso substituir... Tá. O menor que tem é menos dois mesmo. Troco esse por esse. Aqui eu coloco mais três. Nove. Sou um gênio da ciência, rapaz. Me respeita. Mais um concluído até o fim. Zeramos o laboratório, então. Podemos ir embora. Esse foi o episódio inteligente, velho. Nossa, mano. Olha, a cabeça tá fritando aqui, ó. Todos os minigames do jogo, as missões secundárias, são bem divertidos. Inclusive fica a dica aí, pessoal. Normalmente as empresas de jogos fazem umas missões secundárias. É difícil, não. Tem as que fazem isso muito bem. Tipo The Witcher. The Witcher é muito bom, velho. Nossa, The Witcher eu tenho quarenta mil horas de jogo. Eu só faço missão secundária. Aquela parada. E... Mano e Spider, além de serem curtinhas e legais, elas são muito úteis, né? Beleza. A tia May tinha mandado uma mensagem, não tinha? Eu preciso encontrar com ela. Nossa, eu adoro esse jogo de dia, velho. Ele é muito lindo. Para. Oi, May. Não me digas. Vai se atrasar? Nossa, na verdade eu já tô indo. Você teve notícias do Miles? Não, mas a mãe dele disse que ele vem, então... Legal. Eu já tô indo. Tchau. Nossa, ela fez uma voz... Vocês viram? Ela desligando aqui. O Spider não se ligou, mas... Ela fez tipo uma voz de susto, tá ligado? Tô preocupado com a tia May. Ninguém mexe com a tia May. Ninguém mexe com a tia May. Uhul. Tá uma deitadinha fina com bolinha. Chegamos, véi. Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Peguei essa piada, Spider. Ah, bom. Suave. Nem encostar em mim. Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais os outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas... E se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... Falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamo lá. Sério? É, bora. Pra começar. Não deixe a adrenalina dominar. Respira fundo. E devagar. Relaxa. Quadril pro oponente. Deixe ele atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, ache uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Beleza? Eu aguento. Desculpa. Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você... Vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Vou indo. Aí. É... Obrigado. Tá bem. Tranquilo. Eu dei um suco no Spider-Man. Ah, que legal! Você não sabe de nada, garoto. Vambora. É da hora que todo mundo tem o sentido Spider-Man no jogo. Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei o Spider-Man. Que? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele? Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É. Eu mostro na próxima vez. É... Tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, belê. Falou. Todos com a identidade na mão e prontos pra visitar. Nossa, velho. Olha como tá essa cidade. Que sacanagem. Isso vai demorar milênios. Se aquele drone não estivesse vigiando, eu pularia a cerca. Uau. Foi fácil demais. Não acredito que os sistemas da Sable não são protegidos. Talvez eu mande uma dica anônima. Vai, aplicativo. Não me deixa na mão. Beleza. Beleza. Hora de ir. O moleque é bom, mano. Deixa eu ver. Eu posso ir por baixo do portão pela esquerda ou por cima do andame pela direita. Hum. Mentira. Nós temos imagens. Eu tenho outro lado. Eu tenho outro lado. Fica calmo. Eu tenho que distrair ele. Viu alguma coisa? Nossa. Ele está de vidro quebrado aqui atrás. Eu não me esperava. Eu achei que seria mais limpo. É óbvio. Se eu achar alguém aqui atrás, eu vou jogar no mar. Obrigado, Ken. Você ganhou uma cópia do meu novo livro. J. JLAC. I kardeş. Tipo, hahaha. Ah, EUJA TEM. POL mu-VENDRI é uma camiseta em verdício. Não vo-lo. Eu tenho um amigo na polícia. E pelas Monkey Records datói a ver. Eu não tenho um amigo na polícia. Você não tem que trabalhar naquele abrigo Você disse que eu tinha Não, eu te dei uma escolha É, e isso é melhor que fazer mais terapia Quer dizer, foi útil O cara disse que cada um lida com o luto de um jeito Esse é o meu Tá bom, desculpa Mãe, não é porque eu não quero falar disso Que eu não te amo Ah, meu bem, eu te amo tanto Nós vamos superar isso, tá bom? Eu tenho que ir, te ligo quando estiver voltando Vambora Tá na hora de ajudar, né, garoto? Sair da saia da mãe Esses homens de manhã Olha, respira fundo e eu já volto, senhor Rodgers Oi, Miles Foi mal o atraso, cara Ah, imagina, que bom que você veio Beleza, então Como eu posso ajudar? Porque você não começa Conhecendo o lugar Fala com o pessoal Aliás, todo mundo adora café Café? Tá Já entrou em câmera de play, né, então já vamos ficar ligeiro de jogar Café? Ah, pra que não Obrigado Me ajuda Só se você souber o que é um quark É uma partícula subatômica Sabe o bloco que forma prótons, nêutrons, hadrons Subatômica? Colby Mandou bem Essa porcaria Que saco Trampolho dos infernos Eu posso dar uma olhada? Que? Ah, tem umas CRTs na escola Eu sei como você tá com... CRT? Não, não É só Dá Umas porradas Pra pegar No tranco Ou É um cabo coaxial solto Ok, tá É, fica à vontade, senhor Sabichão Vai, pode ir Cada vez mais homenagens são prestadas ao agente Jefferson Davis O herói que morreu no atentado à prefeitura Após relato de que ele usou o próprio corpo para proteger os outros em seus últimos momentos de vida É inovável É isso pra mim E um filho, Miles E também um irmão, Ellen Além da exaltação Herói Ele não fez nada heróico além de se explodir Ô, Ernie Você conheceu o Miles? Ele vai ajudar por aqui Deve ter ouvido falar do pai dele Jefferson Davis É admirável que mesmo passando por tanta coisa ele decidiu ser voluntário aqui Não concorda? É Sim Obrigado Escuta Sinto Muito pelo seu pai Vem, Miles Vamos ver se minha tia aqui ajuda na cozinha Oi, May Eu tenho que ir, mas eu trouxe alguém pra ajudar Oi, Miles Que bom te ver Pegue um atentado, lave as mãos e vou te mostrar tudo Ah, mano, esse jogo tá tão... O jogo é muito fofo, né? Tem toda uma mensagem, tem toda uma história e tal É incrível, né, mano? É um universo incrível e tá sendo muito bem trabalhado no jogo Que bizarro, que bizarro, jovens Tô feliz, tô feliz jogando Spider E a roupa dele é bonita pra caramba, né? Preciso de uma dessa Acho que eu vou na BGS acima, né? Vou mandar uma roupinha de João Aranha Um Colan Vou ficar dançando Ou talvez eu só vá com essa camiseta também Porque ela é bonita e não me deixa gordo Pelo contrário, ela me emagrece um pouco O que que tem inimigos ali? Não, saíram Olha, eu ganhei velocidade de balanço Caraca, mentira Ela vai atirar em mim? Provavelmente Não que seja um problema pra você Aranhudinho Cabeça de teia Mas ela vai atirar em você Por aqui, Dr. Michaels Isso é o bafo do diabo Se chama GR-27, não Tanto faz, mas tomem cuidado Nas mãos erradas, isso pode... Não se preocupe Somos os melhores do mundo Já me sinto bem melhor Código 381 Pacote a caminho Por aqui, Dr. Michaels Que droga é essa? Inimigos Código 391 Tchau, tchau. Bem-vindo à porta! Me larga! A gente já resolve! É, é claro que sim! Uou! Um carro por vez! Entendido! Mais unidades a caminho! Pelo menos ele levou o Michael Spires! Deve querer forçá-lo a produzir mais barco do diabo! Tem que parar aquele caminhão! Voltante! Sei lá! Ai! Grosso! Que? Opa! 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 Tem uma arma biológica aí! Todas as unidades! Fogo! Nossa! Por que todo mundo está lançando mísseis no nada? Está acontecendo com o mundo, né, Spider? Você está atrapalhando a operação... Mas não, mas eu não aprovo a operação mísseis em Manhattan! Beleza! Beleza! Preciso militar desses caras antes de ir atrás do líder! Beleza! É, isso aí é! Durante! Esqueça! Eu vou se ver com você! Ah! A extensão, né? Um! Um! Deixa eu ver! Isso aí! Algo perdido, localizem Ele está voltando Ele está vindo E destruirá todos os pecadores Desculpa Ih, me entregue Pira-da-mai Pira-da-mai Meu Deus Meu Deus Vou ser sincero Eu queria te trazer aqui Minhas habilidades me dão certo Persuas Andem observando Eu estava te esperando na prefeitura Você não apareceu Onde está? Isso é real? Ou é a minha mente? É uma pena Tantos morrer Sem nenhum herói Para salvar-os Aquele policial salvou sua vida, não é? Ele estava aqui por sua causa Que maluco trouxa, mano E o Norman iria usar Uma atitude inútil E onde estava o Norman Durante tudo isso? Fugindo como um rato Ele sabia o que ia acontecer E fugiu O Norman é um câncer oculto nessa cidade Ele deve ser removido Sem deixar qualquer vestígio Na sua condição O Norman se esconde Em uma máscara de mentiras Eu vou destruir E mostrar O que eu quero Credo, mano Que horror Coloque a máscara Torte o seu que não Valeu Mas eu despeço De um jeito Você vai Seguindo Oh oh Mer Todas as almas perdidas As vítimas inocentes Que você não são Ardito O sangue dele está nas suas mãos Você pode deter os A força que você já tem Posso te dar O objetivo Seus cadáveres ficaram na trânsula E você não fez nada. Não posso salvar todo mundo. O que é uma vida? É sim. Uma vida por uma cidade de almas. Você é a defende de Osborn, sentado em sua torre de marfim. Isso não é real. Mostra sua verdadeira força. E você não fez nada. Me? Nossa, mas isso foi muito intenso. Eu não sei vocês. Você está bem? Eles pegaram? Sim. Eu devo me preocupar? Muito. Você é bem popular. Cadê o soro? Eu vou com ela. Obrigado. Eu vou lembrar disso. Nossa, mano. Que menina escrota. Eu quero muito tretar com ela. Muito. Ela é o meu alvo da briga. Seis mil chusperi deve ter ganhado nível, né? Pelo menos isso. Temos a gravação de um cara no café. Parece que ele entrou em um sedã preto depois da batida. Sedã preto. Maravilha. Me deixa terminar. Sabemos uma parte da placa e um dos agentes achou um sedã preto compatível no estacionamento perto da canal e da redução. Você é uma boa policial, Yuri. Estou indo. Bom. Meus queridos. Apesar de ficar um pouquinho... Opa, peraí. Alô? Isso está funcionando? Doutor? Como você me ligou? Peguei emprestado um rádio da Sable. Escuta. Terminais de transporte são os pontos mais prováveis de liberação do Bafo do Diabo. Aeroportos, pontos de ônibus, estações de trem. Se espalha como um vento desses lugares. Por que a Oscar está fazendo uma arma biológica na cidade? Não deviam usar um bunker no Ártico? O Bafo do Diabo é pessoal para o Norman. É a obsessão dele há décadas. O projeto quebra todas as leis estaduais e federais. Mas ele não se importa. Se a população descobrir, a reeleição dele já era. Esquece a reeleição. Ele seria julgado em Aya por crimes de guerra. Por que está me falando isso? Você não é tão culpado quanto o Norman? Sim, totalmente. Mas as atitudes do Lee foram um alerta. Nós ignoramos os riscos do projeto por muito tempo. Eu confio em você, Spider-Nan. Você é o único que tenta fazer a coisa certa. Por favor, proteja a cidade dos nossos erros. Pelo menos alguém reconheceu a Spider, na moral. Só aí você faz as coisas certas nessa cidade. Mas todo mundo só quer destruir tudo. Oh, meus queridos. A gente vai falar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Ficou um pouquinho mais longo. Eu sei. Me desculpem por isso. Mas vocês viram que precisou, né? A gente teve que resolver algumas coisas. Teve muito pepino para resolver. E eu queria subir só no alto desse praio aqui. Porque vocês viram que a vista está linda, né jovens? Mais uma mensagem. Seu trabalho na interface neural foi inestimável. Queria que pudesse ver tudo isso agora. Mas começo a perceber o pool poderosas e traiçoeiras são as forças que surgem contra os visionários. Mas eu lhe prometo. E não vai demorar. O sucesso virá. Poste o que gostar. Forças poderosas e traiçoeiras? Eu não estou gostando desse papo. Preciso visitar o doutor quando puder. E você vai poder fazer isso no próximo vídeo, Spider. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que há mais episódios. O link da playlist está no topo da descrição. E se você chegou até aqui é porque você gostou. Então não custa deixar um likezinho aí para dar um apoio para a série, né? Um likezinho, um comentário. Show. Ou se você já deixou no começo, deixa mais um agora no fim. Em nome daquele amiguinho que deu breast aí, deu mancada e não colocou. Então dê o seu like e o seu comentário aí, por gentileza. É nóis, meus queridos. Só vamos... Deixa eu pegar mais uma mochila. Esse é o problema do experimento. Você não consegue parar de jogar. Eu não consigo parar de jogar esse jogo. Não consigo. Eu quero ficar jogando o tempo inteiro. Não. Só pegar um negócio burro. Vamos lá. Mais uma mochilinha. Faltam poucas, mano. Estamos indo já. A gente já passou bem no jogo, hein? Um beijo para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima e... Tchau!